Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E já peço a vocês que se inscrevam no canal Deixem seu like, compartilhem com seus amigos Porque isso faz parte do crescimento do nosso canal Quero agradecer também de antemão a todos os likes A todas as pessoas que compareceram na live ontem Que deixaram seu comentário, seu joinha Obrigado aí de coração, o pessoal compartilhou a live De coração, muito obrigado Pessoal, hoje a gente está voltando aí com a série Mods Novos E olha o que que saiu na Mod Hub, gente Particularmente pra quem é fã Assim que nem eu, dessa marca de trator que saiu hoje É um momento histórico pra gente Vamos lá conferir Pessoal, faz tempo Pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre lutei Por essa marca de trator Aqui Que nada mais, nada menos que a Valtra A Valtra e a Valmet Particularmente Valmet, vamos dizer assim Porque esse trator aqui saiu na geração da Valmet Antiga E depois que a Valtra sumiu A patente Comprou a empresa Passou a ser Valtra Valmet E depois Finalmente Valtra Eu quero agradecer Em primeira mão O autor desse trator foi o Cola Inclusive O link desses dois Mods Vão estar na descrição do vídeo Quero agradecer de coração Esse rapaz Que fez Que modelou Que projetou Essa máquina Esse Valmet Que recebeu o nome de Valtra Esse Valtra aqui é muito bonito Muito bonito Vamos conferir as opções que veio nele Ele está em Vamos ver se eu acho que está em tratores médios Pessoal Comprei ele aqui Foi meio rápido Mas Deve estar aqui sim Ah, tratores pequenos Aquele aqui Valtra 1580 Olha para vocês verem Que show Que é esse Mod Muito bem feito Muito bem trabalhado O rapaz Se empenhou Com a equipe dele Que projetou Essa máquina Mandou para a Mod Hub O pessoal Avaliou E liberou Ele Para ser postado Parabéns Cola Parabéns Cara Continue assim Continue fortalecendo A nossa nação Porque Aqui era o erro do farming Aqui foi onde tudo Basicamente começou Para quem é jogador Antigo do farm Sabe que a Valmet É uma das primeiras marcas E a Valtra Que foram liberadas Para o FS Vamos lá conferir pessoal Configuração padrão Ele tem Opcional de peso A barrinha de peso Aqui embaixo Do queixo dele Aqui A parte frontal Aqui Com peso E sem peso A partir do momento Que vocês colocarem Peso Pessoal Vocês não vão poder Usar o Frontloader Ou seja O U Como a gente Que mexe com o Martin Sabe É chamado de U Para pessoal Aqui no jogo É chamado de Frontloader Ou conjunto frontal A partir do momento Que ele estiver assim Vocês não conseguem Estar usando Então se vocês quiserem Usar ele com o conjunto frontal Frontloader Vocês tem que deixar ele padrão Para que a opção De acoplador de pá Apareça Aí ele vai aparecer Olha que massa Que fica Vamos conferir As outras opções Aqui O design Original Ele vem com vidros Ele vem com vidros Tem a opção De você usar vidros Nele Olha lá Original E com vidros No gabine Uma semi gabine Semi gabine E o padrão original Esse aqui é meu GPS O acoplador de pá Carregado Como eu já mostrei Para vocês Agora há pouco E Aqui embaixo Ele Tem esse opcional De rodas Que é aqui No caso Está modo padrão Né Aqui Ele vem Padrão Com peso Né Peso de roda Né Que vem com esse Bruto peso Aqui Ficou muito bem feito Parabéns Mais uma vez E cola Pelo seu desenvolvimento Pneus largos Né E pneus largos Com peso Olha para vocês Verem que top Que ficou Ele com pneus largos Com peso Olha para vocês Verem Eu vou deixar Ele como está aqui Lembrando Pessoal Que esse Esse U Frontal Aqui Onde está escrito Valtra Aqui ó Ele não vem No trator Esse aqui É um kit Que eu coloquei Aqui para estar Apresentando Para vocês Para vocês Verem como Que ele fica Com o kit Certo Ele não vem No caso Vai ir só Vou deixar o link Para vocês Só vai o trator Certo Com tudo que está ali Vai só ele Com os opcionais Vamos dar uma olhada Aqui no interior Dessa máquina Olhem para vocês Verem Tudo como vida real Tudo como vida real Na lateral As lavancas Lateral Ali a gente conta Com lavanca De tração As lavancas Para baixar E levantar Os implementos Que são essas duas Que estão flexionadas Para frente As duas Lavancas De câmbio Aqui Mais as duas Lavancas Como hidráulico Uma série De coisas Aqui O conjunto frontal As duas Lavancas Do conjunto frontal Aqui Essas duas Que estão viradas Para trás Como vocês podem ver Aqui Elas são Do conjunto frontal Os pedais Todos bem Trabalhados Vamos ouvir o ronco Dessa gracinha Olha para vocês Verem Não sei se vocês estão Conseguindo ouvir Mas Não sei se vocês estão Olha para você ver Olha para vocês verem As lavancas Se movimentam Olha que massa Olha que show As lavancas Se movem A partir do momento Que a gente Usa A gente movimenta As lavancas Se movimentam Também Parabéns Mais uma vez Ao colo A verdade Desenvolvedor Os ponteiros Do painel Também todos Funcionam Pessoal Olhem para vocês Verem Olha lá Só para vocês Verem Olha lá Os ponteiros Funcionam Pessoal Muito bem Feito Esse mod Parabéns Ao colo Continue assim Continue trazendo Essas eroeiras Para a gente Porque está fazendo falta A gente O pessoal Que gosta de jogar Em sítio pequeno Está fazendo muita falta 1580 1780 1680 1880 É uma série De Valtras E de Valmetes Que estão fazendo falta Muito obrigado Por você ter feito Desenvolvido Esse mod Top Para a gente Bom pessoal Daqui A gente vai Deixar ele aqui Por enquanto Para a gente Fazer nosso teste Ali Daqui a pouco Vamos passar Para o outro mod Muito top Que recebeu A atualização É o Lizard Esse Lizard Que foi lançado A pouco tempo Ele recebeu O nome de Lizard Mas na verdade Na vida real Ele é o Miller A série TM Da Miller Agora ele contando Com outros opcionais Pessoal Como vocês podem ver Esses pneus Esses pneus balão Aqui Ele não tinha eles Esse mod Foi feito Pelo Sluts Mod Ele Mandou ele Para Mod Hub Agora com a nova Atualização Pessoal Vamos ver O que vai contar Nele aqui Olha aqui Para vocês verem Miller TM17 Lizard No caso Olha para vocês verem As opções Dos pneus Olha aí Eles adicionaram Esses novos pneus Olha para vocês verem Que massa Que ficou Parabéns ao Luan Os Luts No caso Parabéns mais uma vez Cara Modo muito bem Feito Muito bem Trabalhado Vocês merecem Esse reconhecimento Agora O design Dos vídeos Eu não me lembro Se na outra versão Os vídeos eram filmados Mas agora já são Opcional De vídeo escuro Mais claro Meio termo Olhem para vocês verem O padrão Se tiver com as rodas Lizard Pessoal Que são essas Balão aqui Ele não tem Opcional de rodas Configuração de rodas Dele fica neutro Mas a partir do momento Que vocês mudarem Para outra opção Vai voltar a funcionar Aqui Na parte Teleborg Tem o padrão De rodas Os Teleborg 520 Aqui também Como vocês podem ver É O Teleborg 620 Aqui O Teleborg 620 Mais largo Um pouco E padrão A outra opção É Michelin Padrão Michelin 620 E padrão São as duas opções Que tem Aqui é meu GPS E aqui a opção De motor Pessoal TM14 E o TM17 145 cavalos TM14 E 170 cavalos O TM17 Vamos lá conferir Pessoal Olha que mod Muito bem trabalhado Parabéns aos Lutzes Por ter trabalhado Muito bem também Nessa atualização O mod ficou muito bem feito Desde a primeira versão Eu usei ele algumas vezes Muito bem feito Vamos conferir a interna Pessoal A interna é muito original Também É Muito bem trabalhado Muito bem feito Vamos ouvir o ronco Olha aí só pra vocês verem Que motor Olha o som Desse motor Vamos dar uma volta Pra gente ver Olha pra vocês verem Olha só Olha só Vamos fazer um teste Nele Pessoal Eu vou pegar uma Uma grade Que eu tenho aqui Que com certeza Vai ser compatível Com eles Vai ser compatível Com O motor Desse TM Vamos arrendar Essa grade aqui Só pra gente fazer Um teste Rapidinho Nesse Lizard Pra gente ver Como é que ele vai Sair No termo de força Tenho certeza Que ele vai sair Muito bem Foi um trator Muito bem feito Já já A gente vai testar O 1580 também A gente ter Aquela visão De parte de força Dos dois Pra ver como é que ficou Olhem pra vocês verem Essa grade Não vai estar Incluso Viu pessoal Ainda Eu não tenho Liberação Pra estar passando O link Dessa grade Mas eu to pegando Ela só pra gente Fazer um breve teste Na parte de força Do STM Pra gente ver Como é que ele vai Sair na grade Pra ver como é que ele vai Sair na Na Roma Fazer um breve teste E aí E aí Eu faço Pegar um campo Certinho No mapa Que eles Dá uma olhada O mod Muito bem Feito E recebeu Essa atualização Top Olha pessoal Vamos fazer um teste De força com ele Pra ver como é que ele vai Sair pessoal Olha só pra vocês verem Olha que mod Muito bem trabalhado Olha pra vocês verem Muito massa Muito bem feito Muito bem trabalhado Os ponteiros também Pelo que vejo Funcionam sim também Olha lá Pra vocês verem Ponteiro de rotação Funcionando Tudo Perfeitinho Parabéns Algumas Lúteis Mais uma vez Por ter feito Esse mod Top É um grande Criador Também Eu vou deixar Ele aqui Pessoal Pra gente Dar uma Fazer um teste Bem rápido Ali com 1780 Com 1780 Não Perdão Com 1580 Pra gente Ter uma Uma ideia Também Como é que ele Ficou Na parte De força Eu vou pegar Uma grade Compatível Com ele Pessoal Que é das Que eu tenho Aqui também Essa Baldan Aqui Ele vai Tirar de letra Fazer um teste Com ele Também Pessoal Pra gente Ver Como Que ele Ficou Né Como é que ele Ficou Na questão De força Pessoal Peço a vocês Que compartilhem Esse vídeo Nossa Daquela Força No nosso Canal Mais uma vez Obrigado A cada um De vocês Que tem Passado Deixado Seu like Compartilhado Participado Da live Ontem Muito obrigado Ocorreu alguns Erros Pessoal Eu Fui fazer A live Pra vocês Ontem E acabou Que Aconteceu Alguns Bugs Lá Eu já Reportamos Pro Guilherme Farm Brasil Soube O acontecido Que aconteceu Ontem Mas ainda Não tive Uma resposta Dele Conseguiu Falar Com ele Mais cedo Depois Eu vou Procurar Saber Mas Acho Que ele Vai Procurar Sim Tá Fazendo A correção De todos Os Bugs Que Vão Testar Esse Bruto Ali Pra gente Vê Como É Que Ele Ficou Em Termos De Força Ele Vai Sair Nessa Roma Aqui Muito Bem Trabalhado Esse Valtru Lá É Que em mod de toques igual é muito bem trabalhado muito bem feito lembrando pessoal que esse conjunto frontal atividade onde está escrito valta não vai pessoal só vai o trator certo é um kit que eu tenho olha aí pra vocês verem os ponteiros todos funcionais funcionando ela para vocês verem muito toques igual muito realista parabéns ao cola criador desse mod você vê como ficou bem feito parabéns pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem compartilhem com os amigos de vocês a dar aquela força para o nosso canal a gente bater a meta de 250 inscritos agradeço a vocês de coração obrigado mais uma vez espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi o vídeo de hoje fiquem com deus e até a próxima fui